Olá, aqui é a Maísa Blumenfeld, eu sou gestora estadual do segmento de beleza no Sebrae São Paulo e estamos aqui para mais um episódio do videocast tendências, esse videocast do Sebrae São Paulo e a gente traz aqui informações sobre tendências, sobre novidades, sobre desafios de empreender e para quem é empreendedor ou quem quer empreender. E hoje a gente vai estar aqui conversando com uma mesa super bacana que é do segmento de beleza. Então a gente vai estar aqui com o Neto Paim, com a Renata Vidal e com o Fred Biante que são empresários e empreendedores do segmento de beleza. E aí eu gostaria de conversar com vocês, eu gostaria que vocês se apresentassem. Quem são vocês no mercado da beleza? Bora lá. Pessoal, muito prazer estar aqui com vocês. Sebrae é uma casa que visa empreendedorismo, sou fã de vocês, então indescritível esse momento. Eu trabalho no segmento da beleza como consultor de inovação e tecnologia para salões e estabelecimentos de estética. Então é importante porque a gente sempre tem essa divisão também de estética, salão, barbearia, está todo mundo junto no sentido de proporcionar mais beleza para as pessoas. Então o meu papel é ajudar o salão a destravar o dia a dia, alguns problemas que ele tem. Como é que eu faço isso de forma inovadora? Em alguns casos, aplicação de tecnologia. Em outros casos, uma mudança de processo, uma mudança de postura e até a cultura da inovação. Então eu trabalho já há mais de 10 anos no segmento de salão de beleza. Também sou um parceiro da Associação Brasileira de Salões de Beleza, a BSB. E é um prazer estar com vocês aqui no Sebrae. Obrigada, Neto. Muito prazer de você estar aqui. A gente agradece bastante trazer essa visão de inovação para o segmento, ainda mais para os salões de beleza. E você, Renata? Oi, gente. Muito prazer. Eu sou a Renata Vidal. É um prazer estar aqui, viu? Eu estou no Sebrae desde quando eu era moleca praticamente. Desde os 16 anos eu estou na área, há 22 anos, exatamente no mercado da beleza. E o projeto Beleza Negra fez com que aflorasse em nós um desejo muito grande de buscar a beleza da mulher natural. Hoje eu sou empresária e também atuo como hair star no meu espaço. Nós temos uma finalidade de buscar a beleza da mulher. E dentro de todo esse trajeto, a gente acumula mais de 10 premiações à proposta internacional. E eu fico muito lisonjeada de nós podermos partilhar dessa dor, que é uma dor mesmo, viu? É uma incumbida em tantas mulheres, de modo que a gente pegue na mão dela, né? E a gente consiga levar isso para que ela, de fato, saiba quem ela é. Então, é de suma importância. Nós vamos trazer aqui o papo de transição capilar, que é sair de um mundo de vários paradigmas que foi colocado em nós por anos e a gente desmistificar isso. Muito obrigada por esse convite, Mar. Fred, e você? Legal. Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui nesse videocast do Sebrae. Eu que acompanho muitos salões dentro da Bidrops, onde eu fundei, a empresa que eu fundei junto com o meu irmão, vejo a importância do Sebrae no dia a dia dos salões de beleza. Eu acho que é uma instituição que traz gestão, que traz muita informação para esse segmento, que é tão deficitário nesse ponto. Então, a gente consegue acompanhar bastante isso e, para mim, é uma honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente vê dentro desses salões de beleza que a gente atende, né? Como eu falei, eu sou um dos fundadores da Bidrops. A Bidrops é uma empresa que produz um canal de TV especializado para salões de beleza, onde a gente exibe um conteúdo, primeiro, de entretenimento para quem está dentro do salão de beleza. Então, em vez do salão de beleza assinar uma TV a cabo ou deixar no YouTube, tem até a TV Bidrops, onde a gente produz um conteúdo, primeiro, de muito entretenimento, de dica de moda, dica de beleza, dica de viagem, de gastronomia, tudo para entreter a pessoa enquanto está dentro do salão. Mas a gente também abre um espaço fundamental para o salão mostrar seus próprios produtos e serviços. Excelente, isso aí. E mais do que isso, a gente ajuda a produzir esse espacinho ali e dizer, ó, salão, essa semana seria legal você divulgar isso. Nessa semana aqui, ó, está chegando o Dia das Mães, você já tem a promoção do Dia das Mães que você vai fazer? Porque a gente tem uma equipe de design, a gente tem uma equipe de marketing que ajuda todo o salão a produzir isso. Então, a gente quer ajudar muito o salão a aumentar o ticket médio daquela cliente que já está ali dentro, sabe? Então, a gente faz esse serviço para o salão de beleza. E o mais legal, é de graça para o salão. A gente não cobra nada do salão de beleza, na verdade. A gente, a nossa fonte de receita é a venda do espaço publicitário para outras empresas que querem anunciar ali dentro para esse público do salão de beleza. Então, é isso que a gente faz. E é bem legal, né, a gente ter essa mesa aqui bem diversa, né, para a gente trazer esses componentes que estão todos ligados ao negócio de beleza, né? Então, uma prestação de serviços que tem, que às vezes a gente nem pensa que é possível, né, e estar ali e estar em contato com todos esses salões e trazendo oportunidade de negócio, tanto para o salão quanto para parceiros ali da região. Então, é bem bacana. Obrigada, viu, Fred? E a gente vê que esse mercado, o mercado de beleza, é um mercado muito grande, muito purgente. Só em 2022, os empreendimentos, os negócios de beleza, faturou mais de 26,4 bilhões de reais. Esse é o nosso mercado, né? E o Brasil é o quarto maior consumidor de beleza que a gente tem, né? Primeiro é Estados Unidos, China e Japão. Então, a gente tem aí, é um mercado grande e isso é em crescimento. Quando a gente está falando isso, a gente está falando da indústria, do comércio e dos serviços, né? Mas é legal esse número porque a gente olha, talvez, até uma síndrome, né, do impostor ali, de você ver países de ponta nas primeiras colocações e o Brasil liderando isso, né, na quarta posição, mas ele olha para tendências e inovações, que é o foco que a gente vai conversar aqui hoje, e ele fala, ah, não, isso aí não é para mim, isso aqui está muito distante. Poxa, então que legal o Be Drops fazer um trabalho, né, de profissionalização, de se fazer conhecer do salão, mostrar mais o serviço dele, aumentando o ticket médio com tecnologias que são usadas em diversas indústrias, né? Tem vários outros lugares. Me lembro quando eu entrei a primeira vez no elevador e tinha lá uma TVzinha com publicidade, você fala, nossa, que legal, prende atenção e você conhece mais sobre o lugar que você está visitando. É muito bacana isso. E falando nisso, tendências, o Brasil é o segundo maior país que faz mais lançamentos, né, de beleza. Então, assim, a gente tem um mercado que ele é estritamente rápido, ágil, dinâmico, e ele é o maior, só pede para os Estados Unidos em lançamento, né? Então, também é um mercado que gera mais de 5,6 oportunidades de trabalho, né? Então, a gente vê, né, um trabalho que vem aqui, que não é diretamente ligado ao salão, mas você tem revendedoras, você tem na indústria, no comércio, né, em prestações de serviço afins, em todas essas, hoje, todos os tipos de canais de distribuição, né, pelas redes sociais, enfim, a gente está aí com um mercado que tem muito ainda para crescer, né? Acho que tem muitas coisas para fazer, mas eu queria ver a visão de vocês, né? Fred, você acha que ainda tem espaço para crescer nesse mercado? Você que está aí em tantos salões, né? Esqueci o olhar que você visita todos os tipos, né, em vez de salões. Eu acho que os números que você mostrou aí não mentem, né? Acho que é um mercado gigante no Brasil, é um mercado que está em franca expansão e principalmente num pós-pandemia, né, onde a gente teve muito fechamento de estabelecimento e acho que o ano passado foi o primeiro ano que já voltou a crescer o número de abertura e estabelecimento, voltou a crescer esse mercado. Então, eu acho que o mercado de beleza no Brasil é um mercado maduro, onde a gente tem muita opção de atendimento, né? Você vê, você tem muito salão de beleza no mercado, você tem uma barbearia crescendo bastante, tem público para todos os bolsos de salão, mas eu acho que ainda tem muito espaço para o empreendedor que quer entrar nesse mercado, principalmente em dois grandes pilares. Eu acho que o empreendedor que entra com um pouquinho mais de visão de gestão para esse segmento, porque por mais que seja um mercado super maduro, a gente que olha muito salão, né? Hoje a gente atende mais de 800 salões no Brasil, em diversas cidades, salões de beleza e barbearias, e a gente vê que a maioria, o grande ponto fraco de quase todos é a gestão, de não saber o seu número, de não saber o que traz mais rentabilidade, de não saber como aumentar o tiquete médio. Às vezes não sabe nem o lucro, ele não sabe nem quanto que ele ganha. Qual que é o teu lucro? Ele não sabe. Ele tem um capital de giro ali, né? Ele trabalha com o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, mas ele não consegue ter uma visão sistêmica sobre isso. É uma dor aí bastante grande. Então, eu acho que o empreendedor que pensa em entrar com um pouquinho mais de gestão tem uma grande possibilidade, e aí eu acho que não é nem para o entrante, mas também para quem já está dentro do segmento, né? Para evoluir ali dentro. E aí eu acho que o outro grande pilar da transformação que a gente vem passando, e eu acho que a Renata falou um pouco disso no começo aqui na apresentação, eu acho que o que o cliente está buscando mudou, né? Muito. Que o empreendedor que conseguia enxergar isso também sai na frente, porque eu acho que as pessoas não buscam mais aquele padrão de beleza. Ela busca a beleza como sinônimo de identidade, né? Eu vou para o salão para buscar a minha melhor versão de mim mesmo. E não mais para buscar aquela versão do padrão de beleza que a gente tinha antigamente. Então, eu acho que também o salão que tiver essa visão, o empreendedor que tiver essa visão, ele fala, deixa eu escutar a minha cliente, deixa eu escutar o meu cliente, ver o que ele está buscando, qual que é a versão melhor, que ele está buscando. Ainda tem muito a crescer. Ainda tem muito a crescer. E aí você traz até para uma questão de trabalhar com nicho, né? Então, na hora que eu identifico qual a melhor tendência, quais são o perfil do cliente que eu quero atender, eu posso atuar com o nicho que é o que, Renata, né? Você vem trabalhando e vem trabalhando muito bem. É uma honra, assim, você ter passado por vários projetos do Sebrae e ver a sua evolução, né? Então, muito obrigada aí você estar aqui. E aí eu queria saber, assim, você acha que também para esse mercado que você está atuando, que é o mercado da beleza natural, da beleza preta, você acha que ainda tem espaços, né? Porque a gente vê produtos sendo lançados, a gente vê negócios sendo criados, mas você entende que ainda tem espaço para isso? Ah, como o Fred disse, os números não aumentem. E seu trabalho é fantástico, a proposta a gente vai falar depois. Já estamos fazendo negócio. A gente entra no metrô e tem umas negras lá falando de um produto XPTO, que talvez eu não possa falar o nome aqui, e os caras são ranking de venda, e o produto é muito ruim. Então, isso quer dizer que o marketing ainda, ainda não, acho que é o principal canal, né, de venda. E quando eu entrei para esse mercado, eu tive que desmembrar, fazer mulher lisa, progressiva, porque quando passa por transição capilar, existe uma dor incumbida nela, que assim, eu estou tratando uma mulher que está saindo dessa dor e estou escovando o outro cabelo do lado. Então, ou ando junto ou falo mal, sabe assim? Então, eu precisei, de fato, me... Você disse quando tinha uma pessoa fazendo uma progressiva e a outra você trabalhando ela para fazer a transição. Essas duas pessoas no mesmo ambiente. Sim, e esse nicho, ele é extremamente promissor, teve um aumento de 700% nos últimos três anos, né, e prova viva disso, os números são tão interessantes que nós... Eu vou falar da minha cidade, que é de Osasco, nós somos de 800 mil habitantes, só temos 12 salões na minha cidade. Então, para uma raça, para uma mistura, para pessoas que tem... Toda mulher tem uma curvatura no cabelo, eu tenho certeza que se eu lavar teu cabelo, vai aparecer uma onda aí. Com certeza. Então, a gente precisou estar muito direcionado no nicho, Neto, para que nós possamos ter esse boom, essa ascensão, e a ideia nunca foi essa. A ideia mesmo era falar quem são as minhas clientes. Então, eu escolhi atender mulheres negras, e nós escolhemos, no caso, de modo que ela descobrisse quem ela era. Só que o nicho, ele é tão expansivo, que dentro hoje do nosso espaço, nós fazemos todo... Assim, são diversos tipos, 14 tipos de serviços para mulheres, e lá eu tenho fotografia, lá eu tenho design de sobrancelha, lá eu tenho automaquiagem, lá eu tenho estúdio de The Spa, lá eu tenho quiropraxia. Então, eu consigo... Ainda é um desafio, viu, Neto? O Neto e o Fred. Mas, assim, eu preciso... Minha dificuldade também é fazer esse combo e entregar isso para ela, né? Que bacana, né? Você agregar tantos serviços dentro do estabelecimento. Por isso que quando a gente vê esse número de 5,6 oportunidades de trabalho, é isso, porque dentro de um salão, você vai, né, dentro ali só desse espaço, você pode ter múltiplos serviços ali para um nicho específico. Então, tem aí o céu limite, né, Neto? Mas tem um recado muito importante, que é o seguinte, se você ainda tinha dúvida que você queria investir a sua carreira no segmento da beleza, eu acho que aqui acabaram todas as suas dúvidas, tanto com os números como com a experiência, né, que a gente está trocando aqui, de oportunidade de marketing, de oportunidade de nicho, e tem uma quebra de paradigma que é em relação ao comportamento humano. Então, a gente fala muito, né, falamos de identidade, no nosso bate-papo aqui inicial, a gente está falando, poxa, as pessoas estão buscando uma identidade através da beleza, que é a forma que ela expressa quem de fato ela é, e a gente está saindo de uma cultura extremamente opressora para uma cultura da flexibilidade e o poder da escolha. Mas aí, vejam bem, o poder da escolha, a gente pode escolher mal. Então, é isso que está hoje, né, mostrando aí toda a sua potência por conta da conectividade que as pessoas têm hoje. É muito fácil o acesso à informação. Antigamente, a gente não tinha isso. E aí, você ficava preso, eu tinha que usar o uniforme, eu tinha horário para chegar no trabalho, para sair, não sei o que. Sabe quando você tem... É, você tem um funilamento de opções que você não tinha opção. Você, né, até brinquei, ó, deixa o corpo leve que a fila te leva. Você não tinha opção. Hoje, você tem essa opção, você consegue visualizar isso. E o Brasil é tão grande. Então, eu dou palestra, né, sobre beleza, falo sobre a lista do meu parceiro, inovação e tendência no Brasil inteiro. Tive recentemente em Minas Gerais, lá em Montes Claros. Já tivemos em Belém do Pará. Aí, é Recife. Assim, a gente roda o Brasil, é completamente diferente a necessidade das pessoas. Então, a dica que eu deixaria aqui para quem está escutando e nos ouvindo aqui e vendo, é entenda o seu cliente. Quando a gente entende o cliente, né, e a Renata trouxe aqui, tem 12 salões trabalhando, né, com beleza natural, é entender essa demanda. De repente, tem demanda para 20. Sim, sim. E tem uma oportunidade de negócio ali. E é tão entendível isso, Neto, que um parceiro do Rio de Janeiro quis fazer uma visita para nós. E aí, né, eu também, como estou frente de linha, nós experimentamos e o produto não funcionou. Porque o Rio fala de um produto para Rio 40 graus. Sim. E São Paulo é mais frio do que calor, né? É. Então, o nosso nicho, ele é tão profundo, ele é tão específico, que nós precisamos, eu tenho sete tipos de curvatura e eu tenho quatro tipos de produtos destinados para sete tipos de curvatura. E existe até uma procura assim, ah, mas o que é melhor para mim? É muito particular, Neto. Toda consultoria nossa, ela é extremamente ímpar, né? A consultoria para a Maísa vai ser para a Maísa, que passou, que ainda não se aceitou, que ainda tem dores, ou que quer, ou que o marido não quer, mas ela quer. Então, é muito profundo, Neto. É bem o ouvir o cliente, assim. Quanto mais eu escuto o cliente, mais sucesso eu tenho, definitivamente, nos meus atendimentos. É muito associado com o que o Fred faz. Então, né, olhando para o marketing hoje, entendendo quem é o público-alvo, saiu uma pesquisa recente da WSGN, que ela fala o seguinte, os quatro tipos de consumidores do futuro, até 2025. Então, nitidamente ali, depois a gente pode bater um pouco mais de papo em relação a isso, mas você tem dois extremos. tem um público que é extremamente cuidadoso com a gestão do tempo dele, a qualidade do tempo. Então, ele não é um público que vai olhar o celular toda hora, não vai acessar muita plataforma, e ele quer esse cuidado que a Renata comentou, por exemplo. Tem outro público, no outro extremo, que se não tiver uma plataforma, não tiver um atendimento digital, não tiver uma TV passando alguma coisa interessante, não tiver sinal de Wi-Fi no salão, ele não vai querer. Esse é o meu público. Esse é o ponto. E aí você tem um outro público do Express. que tem gente que tem o tempo, ele está ali buscando uma experiência, mas tem público que está procurando preço e velocidade de atendimento. Até abrindo mão, às vezes, de um trabalho de mais qualidade. Ele fala, poxa, estou com pressa, é só uma lavagemzinha. Que é as escovas Express, né? Que é outro nicho. Sim, é isso. Mas é nicho, não tem certo e errado, tem a gente entender. Mas você precisa entender qual é esse nicho, né? Até porque, se a gente for pensar, como que esse cliente se relaciona com o seu estabelecimento, né? Sim. Tem uma pesquisa da Beauty Fair de 2022, que traz um número, né? Que traz, dizendo que cada vez mais é difícil você ter aquele cliente fidelizado, né? no seu salão. Porque antes a cliente ia de 15 a 15 dias no salão e ela fazia cabelo, pé, mão, ela fazia todo um tratamento, depois ela começou a espaçar, principalmente por conta da pandemia, ela viu que, né? De repente, ela poderia ficar um pouco mais de tempo sem o salão. E aí também teve a questão da fidelização. Cada vez mais esse cliente não está lá, não está presente. Quer ver uma dica de pesquisa? E aí, assim, é. O que realmente, assim, é o que os salões, o que os estabelecimentos de beleza em geral, né? Eles podem trazer para fazer, para fidelizar melhor o público. Pois, pois, uma coisa que a gente enxerga muito nos salões que a gente atende é que a cliente é fiel ao salão em determinado serviço. Às vezes, ela faz o cabelo no salão, a unha em outra, a ligação em outra. E muitas das vezes, os três salões oferecem os três serviços e, às vezes, na mesma qualidade. Mas o salão não tem o serviço de divulgação desses outros produtos e serviços complementares ali, né? Então, a mulher vai no salão de beleza fazer o cabelo e ninguém fala para ela, ó, a minha depiladora aqui é tão boa quanto a outra aqui. Você faz no outro salão. Quem faz o cabelo, é. A manicure aqui é tão boa quanto a outra aqui no outro salão. Por que você não experimenta aqui? Sim. Então, esse trabalho não acontece. E eu acho que é tão difícil o profissional, às vezes, indicar o outro dentro do próprio salão, sabe? A gente tenta fazer também, incentivar muito o proprietário, conversa com a sua equipe, pede para eles indicarem o outro. Isso não acontece. Então, a gente tenta usar muito a tela que a gente tem dentro do salão para fazer isso. E eu acho que poucos dos salões que veem essa oportunidade, sabe? A gente está tentando fomentar cada vez mais isso, mas que entende que aquela gente já está lá dentro do que é desse salão. Mas é o ponto de gestão que você comentou, Fred. Se o salão, a dica que eu ia dar é o seguinte, se o salão conhece, de fato, o cliente ou a cliente que está frequentando, ele vai ser muito mais assertivo, tanto na tecnologia quanto na forma que ele está divulgando o serviço dele. E a dica é o seguinte, faz uma pesquisa com os teus clientes. Quantos têm passaporte, por exemplo? Quantas vezes ele viaja de avião por ano? Esse tipo de pesquisa já vai mostrar o quanto que ele talvez esteja fora do teu salão. Porque quem está em viagem, você está viajando, saiu do avião, chegou no aeroporto, você fala, poxa, eu preciso fazer um serviço. Onde que eu vou fazer? Aí o que acontece? Ele vai ou perguntar para alguém no hotel, normalmente o hotel tem essa indicação para quem valoriza mais o tempo ou se é o público da Renata, faz o quê? Dá um Google. Se não está no Google, não existe para essa pessoa. Então a gente tem que entender, tá, eu tenho uma, talvez, baixa fidelidade de alguns clientes, mas e quem está em trânsito? Será que eu consigo atingir esse público que tem o mesmo perfil? Aí o marketing é fantástico para isso. Isso que você trouxe é importante, porque eu percebo quando eu sou essa cliente, que eu faço cabelo num lugar, pé e mão em outro. Você é dessas que desce aqui no seu almoço, escova o seu cabelo em 30 minutos? Às vezes sim, dependendo do que tem para fazer no dia. Mas é a dor do cliente que a gente estava falando. Mas foi aí que eu percebi isso que você trouxe, Fred. Assim, quantos anos eu vou no mesmo salão porque eu gosto do profissional que está lá de cabelo, mas nunca nem o dono, nem ele me ofertou os outros serviços de lá. e eu já chamei a atenção do próprio... Estou aprendendo demais aqui. Do próprio... Eu já conversei com o próprio dono e ele falou assim, ah, mas é que eu fico meio sem graça. E aí entrou a consultora a Sebrae e aí eu já dei orientações ali. Mas isso é uma recorrência. Conversando com outras amigas é essa questão, né? De a gente... Você já está com o cliente ali. É mais barato para você manter, fidelizar aquele cliente que já vai ali do que você atrair o cliente novo. é muito mais caro você atrair um novo cliente. Sim. Então, você... É não manter, é muito mais barato manter do que... É muito mais barato porque você abre o leque de serviços ali para ele e ele usufrui muito melhor de seus serviços. Então, assim, a Bdrops, esse serviço que você traz para o salão é bem bacana, né? Porque traz essa interação ali, traz esses outros serviços que o salão pode ter. E o melhor, né? Daí a Bdrops identificou uma necessidade e uma oportunidade de que o salão ainda não precisa pagar por isso. Vou fazer um jabá, né? Um jabá. Sensacionável, Fred. Não paga e recebe um serviço de qualidade e quem está na outra ponta, eu tinha uma pergunta se me permite, mas assim, como é que é a pessoa que faz o investimento para... Também estou interessada. ...dentro serviço? Como é que funciona? Ele tem relatório de número? Ele consegue medir esse investimento de alguma forma? Sim. A gente trabalha muito com pesquisa lá, então a gente consegue identificar muito o perfil de quem é o público que está dentro do salão, a gente identifica muito e segmenta muito o perfil do salão para o anunciante que ele quer fazer. Então, hoje a gente está nos salões com ticket médio elevadíssimo, como a gente tem salões de ticket médio mais baixo. Então, primeiro a gente consegue entregar uma segmentação super legal para o anunciante. Falar, é um produto mais premium, vamos pegar os salões mais caros, ah, um produto mais... não tão premium, vamos pegar os salões de ticket médio mais médio. Então, a gente consegue fazer muito bem isso e a comunicação é individual para cada um dos salões. Então, o que a gente trabalha bastante é a questão de geolocalização, por exemplo. Ah, uma marca quer comunicar de um jeito num bairro de São Paulo, ela consegue. Eu quero comunicar de outro jeito em Recife consigo. Ah, eu quero comunicar de outro jeito no Rio de Janeiro, a marca consegue. Sensacional. Mas eu fiz essa pergunta para o Fred, porque é o seguinte, a resposta dele, você dá um ctrl-c, ctrl-v e coloca no negócio da Renata. Total, total. O jeito que você vai falar com o teu cliente depende da cliente, tem que segmentar cliente, tem o ticket médio, tem o tipo de serviço. Gente, é uma aula de marketing. É verdade. Porque cada segmento, cada atividade vai precisar dessas mesmas questões de identificar. Então, se eu sou uma clínica de estética, se eu tenho um varejo, ou se eu vou abrir uma plataforma, ter o meu comércio digital, eu vou ter que responder essas mesmas questões. Quem é o meu cliente, qual é o perfil dele, como que eu faço para fidelizar. E essa fidelização, ela é muito interessante, porque nós não vivemos muito essa diversidade de agenda, né? Eu tenho um cliente de Indaiatuba, Peruíbe, Itabonda Serra, 200KM. Ontem eu atendi uma mulher de Poá. Meu marido dela falou assim, o que vocês têm? O que vocês têm? Que minha mulher fez eu andar três horas para chegar aqui. Então, a Milene, minha filha, esteve em Curitiba e eu, né? Onde é que está o salão aqui? Não tem. Falei, vamos montar um trem desse aqui em Curitiba. Não existe esse segmento. E você está em Osasco, que é a região metropolitana aqui de São Paulo, para quem não conhece, eu acho que é. Então, a gente não vive por quê? Porque a mulher, primeiro ela namora, o nosso perfil é assim, ela me namora por seis meses no Instagram e aí vê, né? Todo o nosso trabalho, o trabalho educacional também que a gente está também nessa área, então a gente desenvolve outros profissionais e ela não vai só porque ela viu o cabelo bonito, ela vai o porquê o cabelo está bonito, né? Então, ela saiu de uma dor que ela teve que se ressignificar, se reinventar, trazer essa transição de dentro para fora. A transição, primeiro ela precisa ser vivida no coração para depois ela decidir. Sabe assim, eu preciso tirar o dente do siso? Sim. Eu preciso tirar o dente do siso, não tem o que fazer, vai viver. E de modo que ela vá, né? E ela fica com a gente porque ela já viveu a dor da transição que é muito dolorido. E aí, até que ela viva isso e ela se arrisque com outro profissional, então é diferente. E a questão de geolocalização, aí nós estamos também numa região bastante nobre hoje de Osasco porque eu falei, bem, eu preciso atender as mulheres com ticket médio e prêmio. Pronto. É uma escolha de atendimento, né, Neto? É uma estratégia de gestão sua. É, é uma estratégia. E aí você se movimentou, então você mudou de local, trouxe profissionais diferenciados para estar atendendo essas novas estratégias. Sim. E falando nessa questão de profissionais, como que vocês veem o mercado aí de atrair talentos para os estabelecimentos de beleza? Vocês estão sentindo alguma dificuldade? Muita. O que eu escuto nas minhas consultorias, né, Brasil afora, é que falta profissional para a área da beleza. Então, principalmente manicure. Recentemente, estava conversando com um salão de grande porte, ele falou, eu não consigo, Neto, contratar manicure. Então, existe um desinteresse, talvez, da juventude em relação a trabalhos de entrada. Eu acho que essa é uma barreira porque o digital está oferecendo algumas alternativas de receita e ele vê, talvez, ali menos esforço. Tem essa questão. Mas eu vejo também que tem problemas trabalhistas que a gente resolveu com a Lei Salão Parceiro e que os salões não conhecem e não estão aplicando de forma adequada. Então, o grande benefício para o salão, ele vai abater o imposto dele de tudo aquilo que é a cota parte do profissional parceiro. Então, isso é extremamente importante porque ele vai pagar menos imposto. Então, fica mais sustentável financeiramente falando. E aí, qual que é o outro lado da moeda? o salão não sabe como fazer e ele vai procurar quem? O contador ou o advogado, mas principalmente um contador. E o contador também não sabe. Então, a gente está trabalhando agora na empresa que eu estou exatamente para divulgar e educar a parte de capacitação para o público que ajuda o salão, não exatamente para o salão, mas para advogado, para contábil, para o público, para os profissionais, para eles recomendarem de forma certa como se aplica a lei. Porque tem muitos que ele contrata um MEI, muitos salões, ele contrata um MEI, mas ele não tem, por exemplo, homologação do sindicato e é inválido. Ele tem um MEI e no final ele ainda está sonegando, ele está fazendo de forma errada a declaração, não está dentro da regra. E a lei salão parceiro ela é uma lei simples, ela não tem, não é tão complexa. Não é complexa. E existem os sindicatos para também orientar, enfim, é importante você conhecer a lei salão parceiro, entender como funciona, a gente vai estar na Beauty Fair com conteúdo também da lei salão parceiro. Então, é importante porque isso faz toda a diferença nesse relacionamento com o profissional para você atrair o profissional já com uma transparência de como que o salão funciona, então as formas como que ele vai fazer a cota parte do profissional, quais são as regras que ele tem ali, porque é uma parceria, e essa parceria ela tem que ser bom para os dois lados e a lei ela garante isso, ela traz as cláusulas ali bem claras para isso, então é importante conhecer e aplicar a lei. E tem muito profissional que acredita que ele está perdendo porque ele não vai ser mais ou CLT ou ele não vai ser comissionado, não é isso que acontece, ele tem várias garantias de ser MEI, por exemplo, ele tem direito à aposentadoria, tem licença, por exemplo, se ele tiver maternidade, acidente de trabalho, tudo isso é coberto dentro da categoria do MEI e no final do dia ele é um profissional com muito mais autonomia, que é outro paradigma, o que está acontecendo? Mas os salões grandes que fazem o papel de formação como a Renata colocou, esse profissional ele fala assim, eu atendi a semana passada uma pessoa que falou para mim, Neto, meu sonho é abrir o meu, já já eu saio daqui. Então o salão que está formando, as pessoas estão saindo, então esse é um movimento talvez natural, desafiador para o salão que perde, instigante para quem está indo para um próximo passo, empreendedor, então como que a gente equaliza essa balança? A gente precisa de mais formação técnica para um público que está entrando, porque quem está seguindo carreira, ele está seguindo carreira solo e está gostando disso, e o SEBRAE tem ajudado bastante nesse ponto. Nosso último dado, se eu não estou enganado de memória aqui, 1 milhão, cento e alguma, 1 milhão e cento, ou duzentos mil, se eu não me engano, CNPJs. Na verdade a gente tem, no segmento da beleza, indústria, comércio e serviços, mais de 1 milhão e quatrocentos mil CNPJs. Considerando o que na principal e secundária dá 1 milhão e quatrocentos, é isso aí. E aí, mas só desses 1 milhão e quatrocentos, mais de 1.100 são só prestadores de serviços. Um milhão, mais de 1 milhão são só MEIs, são prestadores de serviços. Então, o que é o cabeleireiro, o esteticista, manicure e tudo mais, que esse número, então você tem um salão de beleza que às vezes ele tem 20, 25, 30 CNPJs parceiros dele. Exato. Outro detalhe, salão parceiro não pode ser MEI, pessoal, não caia nessa daí que é roubada. Você tem que ser uma empresa diferente do MEI, ou com outra classificação. O MEI é o profissional que vai atuar para a empresa que é uma empresa, então ela não é MEI. Olha, Neto, eu acredito que a maior dificuldade da contratação dos profissionais é saber quem o profissional é e para onde ele vai. A manicure, infelizmente, ainda é pouquíssimo esclarecida, de modo que manicure faz ticket de 12 mil reais, alongando unha. Então você tem a oportunidade dessas manicures aprenderem e mesmo lá na Bilt você vai ter ali um congresso só de manicure. Então sim, olha que bacana. E ela ainda fica assim, ah não, eu vou lá trabalhar com a Renata ou com o Neto ou com o Fred. Parece que é desvantagem, né? É, eu estou colocando dinheiro no bolso deles, mas olha, o ticket é diferente, o público é diferente, o ambiente é diferente, a ambiência é diferente, os projetos são diferentes. Então, eu acho que existe uma escassez de conhecimento mesmo. E eu digo isso porque eu tive uma outra visão depois de uns 10 anos diária que eu consigo me portar como um médico à mesa. Não só por ser uma mulher preta, sabe Fred? Mas por ser, por ser empresária, por ser dona do meu negócio, por fazer minha vida acontecer, por ter grana na conta, por tudo isso, porque a gente fica muito incumbida e as pessoas ficam assim, ah, ela mexe com o cabelo. Então, quem é que tem mais oportunidade à mesa? Então ela não sabe. Está desprezando, né? Total, total. E isso é muito claro, assim, infelizmente. Então, parece que é uma coisa de qualquer jeito. Então ela não sabe ainda quem ela pode ser ou que ela é um projeto, né? A ser vivido. Então, é literalmente isso. Recentemente, eu fiz a barba num lugar novo, estava no Express lá. Eu falei, pô, deixa eu testar aqui. Porque as barbearias são sensacionais. Pari na barbearia e tal. O Eduardo me atendeu e ele falou assim, né? Eu falei pra ele, poxa, eu também trabalho com beleza. A gente ficou trocando ideia um pouquinho antes ali. E aí, eu falei, cara, mas o que você fazia antes? Ah, eu era metalúrgico, trabalhava assim, assim assado. Aí eu fiquei desempregado. E, poxa, sabe o que me parece que não tem alternativa? Então, é isso que a gente tem que mudar. Esse status quo de que, ah, só se eu não tiver nada pra fazer, eu vou trabalhar no segmento da beleza. Não, pessoal, o segmento da beleza, ele é extremamente profissional, extremamente rentável e ele tem ainda um espaço pra crescer muito grande, né? E eu acho que o desafio de retenção de, vou classificar como funcionário aqui, existe em todos os segmentos, né? Acho que não é só o segmento de beleza, que tem a dificuldade de retratar. É que eu acho que o da beleza é mais pungente. E aí eu acho que também é um dever do salão, pensar, como que eu ofereço um melhor ambiente de serviço? Como é que eu ofereço um melhor, de modo que ele fique aqui comigo, né? De modo que ele fique comigo. Retenção de talento. Retenção de talento. E eu acho que também tentar enxergar, ó, essa manicura tem futuro. Deixa eu ver como ela fica aqui um pouco mais comigo. Como é que eu posso fazer ela, talvez, formar outras manicures aqui dentro e tudo mais. Reconhecer também, no final. para elas, é oportunidade de uma capacitação em unhas de gel. E eu abri o mercado para elas, porque aí aumenta o tipo de delas também. E elas se empoderam, né? A gente vê muito esse perfil da manicure, ela também se identificando com o mercado de moda. Então, ela pode ser uma consultora de moda, um salão, né? De cores, né? Dessa questão de paleta de cores, com relação pessoal. Enfim, existe um mercado aí gigante. É, que o próprio dono do salão, do estabelecimento, ele pode trazer essa cultura, né? Para dentro do salão, para que aquela manicure, ela se faça, poxa, tem oportunidade. Mas tem que estudar, hein? Tem que estudar. O problema é o seguinte, pessoal, tem que ter conhecimento. Então, a Renata trouxe um exemplo, né? Eu poderia ser uma médica ali dos meus atendimentos, porque na prática, uma das tendências hoje é a terapia capilar. E o que a terapia capilar traz? Ela traz o bem-estar, beleza, mas ela traz uma questão de saúde. Então, imagina o seguinte, você com manicure, você sabe exatamente a composição do esmalte que você está aplicando na cliente? Você sabe se a cliente não tem algum tipo de alergia? São perguntas que a gente tem que fazer no dia a dia. Não é só ir lá e fazer o trabalho e check, né? Mais um cliente dá conta. Não é assim que funciona. E a galera de transição, tem gente vivendo a transição porque quer, porque ficou difícil, porque é um saco ficar fazendo escova no cabelo, que é crespo, porque na pandemia os salões estavam fechados, então ela precisou viver no natural. A pandemia despertou, né? Demais. A maioria, viu? E teve aquela que o médico falou assim, olha minha filha, se você continuar fazendo progressiva, você vai ficar careca. Vai ficar sem cabelo. A gente tem mais de 180 tipos de alopécia. As mulheres estão carecas por conta de progressiva, né? Eu não posso aqui... Não, produto aqui... Eu não posso desbravar aqui esse mercado, só que assim, ou ela vai pela dor ou ela vai pelo amor. Muitas vão pela dor. E aí é onde entra a transição capilar que é um mercado gigantesco. Mas tem que conhecer de novo, né? Tem que estudar, tem que estudar. Não adianta assistir um... Não, não. Um vídeo de 15 minutos e falar já sei fazer. E tem aí, tem várias instituições, competentes pra você participar, enfim, fazer esse tipo de educação. Sim. E eu acho que é o grande desafio pro dono do salão pensar, será que eu invisto em capacitação dessa manicure? Não tô gastando dinheiro, né? E depois ela sai. O problema é se eu não invisto e ela fica. E ela fica. Exatamente. Mas o risco, ele é dado pra nós, né, Neto? Não tem jeito. Ou a gente se arrisca... O problema tá aí, né? Fazer o mais do mesmo sempre, né? Sim. Então você vai se destacar porque, assim, vai ter bons profissionais que vão querer estar com você. E eu aprendi no Sebrae que o primeiro cliente são os nossos profissionais. Sim. Não faz sentido. Eu falo pra minha turma lá, eu falei, ó, aqui não tem esse negócio que o cliente tem razão, não. Quem tem razão somos nós. Mas, assim, nós atendemos direito, a gente tá fazendo nosso papel e existe uma experiência, eu acho que a inovação pode falar isso, a gente fala de experiência de atendimento. Exato. Eu falo, meu, bota o tapete primeiro pra essa mulher entrar. Aromoterapia. É isso. Sim. Tem um salão que ele tinha uma estrela no chão. O nome das melhores clientes dele, ele fez toda uma caracterização, né? Uau. essas coisas, e as clientes eram, tratavam... Nossa, tá me dando ideia. É isso, gente. E, olha, uma outra dica, assim, visitem outros salões, visitem outros empreendimentos que você vai se inspirar. Tem um norte, né? É claro que você não vai copiar, fazer um copy-cola, mas você pode se inspirar. Mas é a crocriação, na verdade. Aqui no Sebrae, a gente tem um programa que se chama Inova Olhar, que a gente faz, a gente traz os empresários do segmento pra eles visitarem outros salões. Então, eles vão, visitam os salões, aí eles percebem o que eles podem adequar pro salão dele. Então, é uma inspiração. Participem aí, que a gente tem no estado todo aqui de São Paulo. Uma coisa muito bacana que a gente viu nessa questão de experiência dentro do salão, antes da pandemia, o tempo de permanência da pessoa no salão era, em média, uma hora e meia. E, depois da pandemia, esse tempo de permanência passou de duas horas. E aí, quando a gente... E a gente tem esse dado, né? A gente mede isso. E aí, a gente foi tentar entender isso com o salão. E falou, cara, o que aconteceu? A cliente está lá dentro querendo ficar mais tempo lá, como um momento de dela, de experiência. E falou, cara, deixa eu sair um pouco do mundo aqui, esquecer um pouco do meu trabalho. De bem-estar, né? E ficava um momento de bem-estar e tudo mais. Então, eu acho que o salão, mais do que só fazer o serviço, tem que ter essa experiência completa, né? Da pessoa se sentir super bem lá dentro. Acolhimento, viu, Neto? Acolhimento pra nós é uma fidelização ímpar. É, a pandemia trouxe algumas necessidades novas, que às vezes a gente estava num loop infinito ali de trabalho, casa e tal, não sei o quê, e a gente não parava pra perceber essa necessidade e ela virava uma patologia depois, a pessoa ficava doente. A pandemia trouxe, falou assim, nossa, peraí, tem vida, né? Sem ser essa loucura rotineira. Mas eu queria chamar um ponto que o Fred comentou, que faz todo sentido pro salão, quando ele quer resolver um problema novo ou ele quer testar algo novo. tem que usar baseado em dados, tem que medir. Ah, eu quero experimentar um ticket novo. Cria um processo específico num dia da semana pra um público específico, pra um profissional e testa e vê a aderência. Não façam aplicações Big Bang. Ah, vou mudar tudo no meu salão agora. Cuidado. Então, essa é a primeira dica de inovação. É a experimentação antes da escala. Você escala aquilo que deu certo, mas pra medir se deu certo não é só no feeling, não é só no sentimento, tem que ter o dado. E se você precisar, conte com profissionais que sabem medir processo, medir experiência do cliente, ele tá satisfeito, não tá satisfeito, enfim, dados pra tomar decisão. Não, quando a gente trabalha com dados, a gente sabe exatamente pra onde a gente tá indo e principalmente pra onde a gente não tem que ir. E se a gente faz, eu vejo muita gente fazendo promoções, faz promoções sem data pra acabar, não deixa claro e às vezes aquela promoção ela tá ali e vai te dar, ela não vai nem atrair o cliente que de repente você tá querendo atrair, né, e nem vai te dar o retorno que você tá esperando. Ainda passa uma imagem ruim, né, do que tá sendo. Porque aí daqui a pouco a cliente vem e fala, ah, mas aquela promoção não tem mais. Poxa, mas como não tem, vocês só avisaram. Então tem que ser pensada, a promoção tem que ser pensada, tem que ter estratégia, acho que essa dica que você trouxe aí de pegar e fazer a promoção, recortar. Por sazonalidade também, né, recortar o ambiente ali, fazer dentro daquela amostra, fazer uma amostra pra replicar depois. Sabe outra dica de teste? Quem é a melhor cliente? Aquela que você mais conhece, que você poderia pedir a permissão, olha, eu preciso fazer um teste, você se habilitaria a fazer parte desse teste? A gente precisa, ao momento que eu, se eu fizer alguma coisa errada, alguém que vai aceitar o meu pedido de desculpa que ele sabe que era um teste. Sim. Vou falar da parte de tecnologia agora um pouco, né, mudar o foco, a gente está muito em processo e tal, vamos para a parte de TI aqui. Tecnologia, quem nunca instalou um aplicativo versão beta? E aí você instalou lá, ele não funcionou muito bem, mas você sabe que é um teste, você fala ok. Agora, o aplicativo do seu banco, se ele não abrir, você vai achar ruim? Porque é um processo que você já conhece, rotineiro, você paga por aquilo, tem um valor agregado. Então, se a gente deixa muito claro que algo novo está acontecendo, as pessoas ajudam e até colaboram para que aquilo fique melhor. Eu acho que a cliente se sente honrada de participar do teste. Exato, você foi selecionado, você é minha melhor cliente, é um programa de fidelização muito bacana. Então, para experimentar coisas novas, deixe claro que você está experimentando e use a cliente que você pode pedir desculpa se algo der errado. Sim. Porque o que é combinado não sai cara, né? Você combinou, falou que é um teste, ela vai entender, né? Bem bacana, é. Bem bacana. Agora, Neto, em termos de inovação, né? A gente começa a pesquisar, né? Dentro da internet, várias coisas, você vê várias coisas acontecendo aí. O que você tem visto de inovação aí fora do comum, fora do que a gente encontra já no salão? Vamos começar por, divide em três partes. Primeiro é o autoconhecimento, eu conto a pessoa melhor se conhece e conhece o seu negócio. Então, eu tenho que entender quais são as necessidades que eu tenho do meu negócio. Eu tenho que entender muito bem do meu público-alvo, quais são as necessidades e dores dele. E daí, como a Renata disse também, vou juntar propósitos. Sim. As pessoas estão procurando significado, né? Num produto consumido, num serviço prestado. E aí, por último, eu vou na tecnologia. Então, quando eu falo de inovação, inovação está muito associada a resolver problemas que ninguém nunca resolveu. Ou, um olhar específico para rentabilizar, porque inovação é o seguinte, gente, você tem que emitir nota fiscal, tá? Inovação que você inventou um negócio novo, não serve. Inovação tem que dar dinheiro. Tem que... Essa... A 3M, que é uma empresa reconhecida na área de inovação, ela fala muito sobre isso. Fala, olha, inovação é só inovação se alguém pagar por aquilo. Tive uma grande ideia, maravilhosa, mas ninguém está comprando, não serve. Então, a inovação passa por isso, por agregar valor para alguma pessoa. Então, dentro da área da beleza, o que tem agregado muito valor é essa questão da junção de saúde com o bem-estar. A gente já falou aqui da terapia capilar. Nessa linha, tem cosméticos trabalhando com neuro... É com a parte neurológica, o neurocosmético. Então, ele usa princípio ativo que libera a beta-endorfina no nosso organismo. Então, você vai ter uma sensação de prazer maior ao mesmo tempo que você está cuidando da sua pele. Sim. Então, é bem específico. Tem outros trabalhando a nanotecnologia. são outros cosméticos. Para quem não sabe, o nano é uma escala, né, de tamanho que ele é 10 a menos 9 metros. Traduzindo um pouco mais, ele entra quase no nível de DNA, o tamanho da partícula que a gente está trabalhando. Então, quando fala nano, é muito pequenininho. Então, o que acontece? A gente tem a derma e epiderma, então, as camadas da pele, um nanoproduto, ele vai agir lá na raiz do cabelo, com certeza. Ele vai agir numa camada mais profunda. Então, a nanotecnologia é outra coisa muito interessante. E a robótica. A robótica está entrando com muita força na área da beleza, desde a automatização. Então, equipamento self-service. Você tem o equipamento, por exemplo, que você põe a mão lá e ela já faz sua unha. Uau! Então, já tem isso. E resolvendo problemas, por exemplo, tem uma feira que se chama CES, é uma feira de inovação. É a maior do mundo, em Las Vegas. Ela acontece sempre no começo do ano. E esse ano, em 2023, ela premiou vários produtos, várias inovações na área da beleza. E uma delas que me chamou muito a atenção é para quem tem problema de mobilidade, Parkinson, alguma coisa assim, é o equipamento para passar batom. Então, um processo de inclusão, né? Que deixa a mulher se sentindo, né? Mais mulher, vamos dizer assim. Então, poxa, eu não consigo... E tem uma outra empresa no Brasil que está desenvolvendo um equipamento que a pessoa que não tem os membros superiores, ela encosta na máquina e a máquina faz reconhecimento facial e passa o batom nela. Então, a robótica está ajudando a parte de nicho também, né? Onde a gente tinha algum tipo de problema, tem inovação. Então, percebe que eu estou falando problema e inovação? Total, ligado, ligado. Não é uma invenção, você tem que ter ali um problema. Tem um muito legal também que tem no Brasil que é a ducha inteligente. Então, você economiza até 40% de água no mecanismo da ducha, né? Eu esqueci o nome do produtor. Mas tem no relatório do CS no site é CES, é o nome da feira. Ele tem um relatório, ele fala exatamente, né? O produtor dessa ducha. E aí, teve um outro que pegou isso e falou, peraí, vamos garantir que a água, ela sai desmineralizada e com íons, etc., para não prejudicar o cabelo? E aí, você pega controlado, etc. Ele passa por um circuito, um filtro ali e você tem uma ducha diferenciada. Então, vai de equipamento, vai de processo, tem muita coisa, né? linkada aí na inovação. E eu acho que dentro dessa parte de economia, tem uma informação que nem todo mundo ainda sabe, mas a conta de luz para entrar na compra de mercado livre de energia baixou o corte. Então, tem muito salão que hoje não precisa mais comprar a energia exclusivamente da concessionária da sua região. Você já consegue comprar a energia de outros fornecedores. E, geralmente, essa redução pode vir de 15% a 30% na conta de energia. Até um pouco mais, às vezes. Então, acho que é algo que também dá para olhar a sua conta de energia, ver o quanto você está gastando, se você já consegue comprar no mercado livre, se você já consegue... Cara, não necessariamente às vezes comprar no mercado livre, mas comprar de uma fazenda solar que também tem a economia. Quando a gente fala de mercado livre, é um negócio muito diferente para o brasileiro em geral. Ele não sabe o que é o tal do mercado livre, gente. Calma, você não vai entrar no site e achar um mercado lá, você não é marketplace, não. O mercado livre... Eu trabalhei com energia há muito tempo também. Tenho especialista, né? Então, para falar melhor... Mas é legal, porque quando a gente fala desse mercado livre, significa o seguinte, aquela concessionária que a gente paga com a conta de energia é uma concessão. Então, eu sou obrigado a pagar eu como cliente residencial ou comercial. Só que chega um determinado nível de consumo, tem umas regrinhas lá. Dependendo do seu nível de consumo, você pode escolher de outras concessionárias, mas ninguém vai atrás. Você tem que ir atrás dessa informação. Então, era uma barreira de entrada o nível de consumo para você poder escolher. Agora, com a história das fazendas, tanto a eólica quanto a energia solar, e pela compensação também de carbono, tem vários programas aí. Tem empresa que ela faz o seguinte, ela produz a energia solar, aí você passa a tua conta para ela de energia, é assim, só passar o número da conta mesmo. Ela faz um orçamento, ela fala, se você me escolher como seu produtor de energia, ele produz, ele vende isso para a concessionária, a concessionária não vai trocar fio da tua casa, do teu estabelecimento, de nenhum, não é isso que vai acontecer. Mas aí a conta é feita pela gestão por essa outra empresa e ela cobra mais barato. É quase isso. É quase isso. É muito legal. Mas essa questão de inovação, ela é totalmente, você está falando, e assim, minha cabeça está, no mercado, nós somos 58% de cabelos naturais. Então, todas as marcas asiáticas e europeias, elas viram que, poxa, a gente precisa inovar. a terapia capilar entrou muito fortemente para esse nicho e nós, mulheres de cabelo naturais, eu falo, ela fala, mas eu uso X marca. Só que não é mais interessante, porque os caras fabricam insumos para cabelos lisos, com mais camada cuticular, que não quebra com facilidade. Que vai significar o outro, né? Entende? Então, opa! Então, foi um mercado muito significante, porque toda mulher que chega no nosso espaço, que é outra, outro X aí, que eu preciso até do teu serviço, é falar assim, ó, agora você vai usar essa linha aqui, que é direcionada para você, para a tua camada cuticular, para esse nível de sequidão, que as linhas convencionais não atendem mais, de jeito nenhum. Sabe uma inovação que saiu também bastante o ano passado e esse ano ainda continua, uma tendência, são softwares e dispositivos de análise da pele. Sim. Então, o reconhecimento facial, ele está muito evoluído, né? Junto com inteligência artificial, nem falei de chat EPT, está sendo super utilizado, enfim. Mas, depois a gente fala de... Fiz uma consultoria de beleza e ela colocou mesmo... O chat EPT lá, Renata, sua pele está seca, tal, nível tal, ruga tal. Isso. E aí, olha só que interessante, tem salão, uma parceria com a La Roche, que ela tem o aplicativo, o cliente faz o scanner da pele. Facial. E aí, é, facial, e aí sai lá todas as características, necessidades e a composição e o laboratório ou, né, o salão consegue produzir sob medida qual é o creme, qual é o produto que vai ser aplicado baseado na leitura do software. Então, isso é uma tendência que, gente, sinceramente, não é tão caro quanto a gente imagina. A gente bota muita barreira por ser brasileiro de que esse tipo de tecnologia é muito caro. Não é, é acessível, mas a gente tem que ir atrás, não adianta dar o, né, cair no primeiro link do Google, cuidado, que é link patrocinado. Acho que não é mais nem tendência, né, já é... Realidade, já é visual. Já tem gente usando que a gente precisa parar e pensar como que eu trago isso para o meu negócio, como que eu traduzo isso para trazer para o meu negócio, se é que cabe e em que proporção, né, às vezes você não vai trazer a tecnologia como ela está completa, mais uma parte dessa tecnologia você vai negociar. Então, acho que são esses olhares, assim, o empreendedor é do segmento de beleza, ele precisa ampliar os olhares dele, né, nas oportunidades que ele tem, nos prestadores de serviços que estão no mercado que podem agregar negócios, né, agregar facilidades, porque esse empresário de beleza, principalmente, ele está o tempo inteiro ali no negócio, né, operando o negócio e esquece de ver o negócio como tudo. Ele é apaixonado pelo que ele faz, né? Ele é um artista, né, mas, poxa, eu, quem é só artista, ele tem que pensar ou ele contrata alguém para fazer essa parte de gestão ou ele vai ter que diminuir o tempo dele na parte operacional e se dedicar à gestão, porque o negócio sem gestão, né, o trabalhar com o cabelo sem você ter gestão, a gente, aqui do Sebrae, a gente vê isso todos os dias, realmente não tem empreendimento que continue e que se sustente, né? Mas, viu, na questão da inovação, só deixando muito reforçado que a inovação, quando a gente fala de tendência, principalmente, depende muito da sua consciência e de onde você está. Eu posso falar alguma coisa aqui que, de repente, para a Renata é super inovadora, mas, para o Fred, ele fala, cara, eu já vi isso aqui antes e para a Maísa fala assim, nossa, cara, eu acho que eu, depende do nível que o salão está. Quando a gente roda o Brasil inteiro, gente, o Brasil é muito grande. Tem cidade no Brasil, o Pasmem, IBGE faz a pesquisa de uma chama demográfica e tem cidades que metade da população nunca acessou a internet. Então, o que eu vou falar de tendência para esse público? Entende? Use um smartphone, entendeu? É uma tendência. Não, então, é muito diferente. Você vai adequar, né? E, por outro lado, quem está na crista da onda, então, vou falar assim, os centros populacionais, né, que são urbanos e extremamente dinâmicos, a Amazon, você sabe o que é a Amazon? Tem gente que não sabe o que é a Amazon, que começou como livros, né, lá atrás, depois ela virou um marketplace e ela está agora na área de tecnologia muito grande, é uma gigante no mercado de tecnologia, ela inaugurou o primeiro salão Amazon. Então, está aí uma tendência a empresas de tecnologia entrando na área da beleza que não tinha nada a ver. Mas por quê? Porque é tudo automatizado ao máximo, desde a entrada, pegar produto, atendimento, marcação, até o serviço com o máximo de automação possível. Então, você chega lá, a Amazon já viu que quem é você já sabe se você gosta do café com ou sem açúcar, já está tocando a música que você quer, já sabe, é fora talvez aqui do que a gente tem de ferramenta na nossa mão. Mas é uma coisa que... Mas eu posso olhar e me inspirar, vai chegar, então... Vai chegar. E às vezes trazer para a sua realidade, né? Sabe total. Todos os aparatos da Amazon para entender o seu cliente, mas a gente estava falando disso desde o começo, né? Foco no cliente. É isso aí, foco no cliente. É que a Amazon, ela tem lá a tecnologia toda que ela vai utilizar todos os algaritmos, né? E ela... E ela está lá no Vale do Silício, ela está com um público extremamente high-tech, né? Que conhece, gosta de tecnologia. Então, é diferente, mas eu me inspiro, entendo da realidade. O conceito de eu conhecer, de eu saber, é o mesmo. Às vezes eu tenho o meu salão que é pequeno ali, eu vou conhecer aquela minha cliente de outra forma, mas eu vou conhecer. Então, é interessante eu saber as informações que ela tem. E o que eu vejo que evoluiu muito e nem todo mundo usa ainda, é como você consegue fazer o seu marketing tão geolocalizado, sabe? Para aquela região da sua atuação. Porque, acho que a gente tem muito cliente que viaja quilômetros para ir no salão, mas na grande maioria o cliente às vezes mora ali perto do salão, né? Trabalha ali perto do salão. Que é a melhor finalidade, né? Atender pela região. Você está ali na região. E hoje a gente sempre pensa em marketing digital para tentar atender essas pessoas, mas você tem tanta possibilidade de ativar com marketing na região. Vou dar alguns exemplos, né? A televisão do elevador que você comentou no início. Ah, eu já entrei no elevador e tinha aquela televisão. Hoje, se você entra em contato com essa empresa, você consegue anunciar o seu salão só nos prédios que estão em volta do seu salão. Olha aqui. Vamos pegar aqui os prédios comerciais e residenciais, que hoje prédio residencial já tem. Vamos fazer um raio aqui de um quilômetro ou dois quilômetros. Cada salão sabe o seu raio de atuação. Quais são os prédios que tem televisão aqui? Vamos fazer um anúncio no meu salão ali. Onde é que está meu público-alvo? Deixa eu olhar a academia. A academia já tem televisão igual a nossa. Fazer parceria. A academia. Tem dentro de elevador. Fala, cara, quais são as academias que estão aqui próximas para eu divulgar só nesse raio aqui no meu salão? Então, a gente consegue hoje sair só do digital, mas também para o... Vou chamar de offline, mas que também é digital. É o físico digital. Você fazer um marketing super geolocalizado ali. Excelente. É uma tendência bem grande. Tem outra dica nessa linha que é o micro influenciador. Então, por exemplo, a Renata já tem milhões de seguidores. Então, ela já é um popstar. Mas aí você pega lá e fala assim, poxa, na minha região, quem são as pessoas que eu me identifico, a linguagem, a forma de falar, etc., nas redes sociais e que eu poderia fazer uma parceria, alguma troca para essa pessoa que é um micro influenciador. Então, o micro influenciador é quem tem aí até os seus... Dizem 100 mil seguidores. Eu acho que um pouco menos. Até 50 mil seguidores. Acima de 50 mil, a pessoa já está vendo o marketing digital como uma fonte de receita. Então, eu gosto de colocar quem ainda não identificou que consegue gerar uma receita através do marketing digital. Esse é um excelente micro influenciador para o pequeno salão. que ele também não tem grana, entendeu? Aí você escolhe algumas pessoas, fala, cara, você não quer vir aqui, a gente troca serviço, te dou tantos, faz a permuta. E aí começa a expandir aonde? Na região, com aquele público-alvo. Então, são poucas, pequenas dicas que vão fazer muita diferença. E esse seguidor do micro influenciador engaja muito mais, porque ele enxerga aquela pessoa como um amigo. Geralmente, ela conhece a pessoa, já viu na vida pessoalmente, sabe? É muito próximo. Quando tinha seis meses de salão, de salão específico, eu convidei uma blogueira da minha região, 500 mil seguidores. Eu falei, ela não vai nem me falar oi, né? Ela era pequenininha. E Deus preparou que ela veio e ela me trouxe muita gente. A proposta, estamos juntas até hoje, uma parceira, mas muito, muito legal. Essa ideia de buscar um influenciador ajuda muito, muito mesmo, porque ela fala o tal do marketing, que para eu e o Renato ainda é o melhor, viu, Neto? Boca a boca ainda não supera nenhum, né? Porque falar, para tantas pessoas... É, porque você falar do cuidado pessoal que você recebe, para outras pessoas tem uma validação muito grande, né? Então, boca a boca é super importante. É que salão é experiência, né? E o boca a boca isso vale muito, né? Muito. Imagina, chega a tua melhor amiga, teu melhor amigo e fala, cara, vem comigo, que é lá, esse teu cabelo aí, vem cá que eu sei o lugar. E você quer isso, só pela iniciativa dele. Vocês vão lá, vê o que tem nesse lugar. Gente, olha, muito legal essa nossa conversa, Está rendendo bastante coisa, já vi que vai rolar uma parceria. Vai, vai. Já faz uma permuta e aí vai acontecendo. Isso é importante, é fazer negócios. Então, o Sebrae está aqui para estimular vocês a fazerem negócios e fazerem negócios também na Beauty Fair. O que vocês, o que vocês conhecem da Beauty Fair, o que vocês estão vendo aí como tendência? Porque assim, não adianta você ficar só dentro do seu salão. Você tem que sair para o mercado para ver o que está acontecendo através de programas que a gente tem aqui no Sebrae e em outros locais também, mas está no mercado. E a Beauty Fair, o Sebrae vai estar na Beauty Fair, a gente vai estar com espaço de 400 metros quadrados lá, bem bacana. A gente está trazendo expositores do estado inteiro, né, com, expondo os seus produtos. Então, são produtos para cabelo, para pele, enfim, uma diversidade bastante grande. Nós vamos ter lá também um auditório para palestras. Então, a gente vai ter palestras de hora em hora. Inclusive, né, nossos convidados estarão palestrando lá. Já agradeço a vocês que vocês vão estar lá. O que que vocês, por que que vocês acham importante o empresário e vocês estarem participando, né, de eventos como esse no mercado, na Beauty Fair, que é a maior feira de beleza aqui das Américas? Eu acho que todo mundo que é do segmento tem que estar na maior feira do segmento, né? Eu acho que lá, se eu não me engano, eu acho que são mais de 2 mil marcas expondo, mais de 500 expositores nacionais e internacionais. Eu acho que é, não é uma feira só para você visitar aí nos stands, né? É uma feira de muito conhecimento, né? Muita educação. Mais de 30 congressos, vários workshops. Então, eu acho que tudo o que a gente estava falando aqui de capacitação, de conhecer seu cliente, eu acho que lá é uma oportunidade da pessoa saber mais, né? Adquirir conhecimento, adquirir, ver o que está acontecendo no mercado como um todo. Eu acho que essa é a grande oportunidade de estar na Beauty Fair, né? E nós falamos no início, Maísa, que o cliente já chega no espaço sabendo de muitas coisas, né? Então, a gente precisa ir para campo mesmo para saber, de fato, quem é, quem são e se tratando da maior, né? Uma das maiores aí que é a Beauty Fair, vai ser um prazer estar lá e justamente por ser um público, eu falo, né? Do meu segmento em questão, nós crescemos 700% em quatro anos. É muito, foi um boom muito gigante. Eu tenho uma dificuldade gigantesca de encontrar profissionais a propósito, eu preciso. Então, é mais um olhar clínico mesmo de estar lá e contribuir, né, Neto? E buscar talvez alguém, né? O ano passado nós estivemos na Ré Brasil, tinha dois estandes de cabelo natural, olha como nós somos minoria. Então, eu estou aqui para dizer que esse mercado pode ser sim explorado, visto que somos o maior consumista do Brasil, né? As mulheres somos os maiores consumistas, mesmo que a gente não viva a naturalidade, mas ainda assim, de alguma maneira nós precisamos exercer esse papel. E lá na Beauty, o que eu acho bacana também, né, desses eventos de beleza, é que ele traz tanto a capacitação técnica, né, como eu falei lá, vai ter capacitação de coloração, de unhas, de... Tem vários tipos, né, de maquiagem, como a participação, como o conteúdo de gestão. Então, eles fazem, né, essa mescla no dia, na segunda-feira, que é o dia 12, né, dia 11, 9, 10, 11, vai ter o seminário de gestão, né, pra salão, pra vocês verem como é importante, né, a questão da gestão, então a Beauty Fair tem um dia inteiro de capacitação pra gestores de salão, todo ano tem, e é bárbaro, vale a pena vocês participarem. Então, é importante estar na Beauty. Quem é do segmento tem que estar lá, ir lá no estande do Sebrae, né, Neto? O que você vê de importante lá, e você, o ano passado eu sei que você tava lá, né, a gente tava junto também, né, as tendências que eles acabam trazendo. Sem dúvida, é um espaço único, momento de aprender, acho que aprendizado é uma palavra que tem que chegar na feira, experiência, não adianta assistir gravação da feira, por exemplo. Você tá lá assistindo a aula, você perde o foco, então é bom porque você tá lá, tá focado, você faz negócio porque você vai conhecer produtos novos, né, pessoas novas, processos diferenciados, você consegue talvez se comparar com outros exemplos, então às vezes a gente não vai no salão, né, pra ver como é que tá o salão mais próximo, mas lá na feira você vai conhecer muita gente que trabalha com isso e não vai te cobrar nada pra, né, contar a experiência dele, trocar essa experiência. Então, eu, né, no meu entendimento, a baliza é experiência, então tem que tá lá na feira e conhecimento, é muito focado em conhecimento e óbvio que no final do dia se levar um produto ou outro, né, tem bastante gente expondo ali produtos interessantes. Um preço maravilhoso. Exato, o preço de feira é muito legal, porque o, né, o benefício é esse, a troca do ganha-ganha, o expositor tá lá porque ele tá querendo aparecer, mostrar o serviço dele também, né, aliás, o produto dele. Quem tá lá como salão, ele tá buscando inovação pra aplicar no dia a dia. Então, gente, é um casamento perfeito aí, estar na feira, eu super recomendo. Ai, que bom, e é isso, a gente vai tá lá, né, pro nosso estande, apareçam lá, são os quatro dias, e que é o segmento de beleza, eu vejo que lá vai os quatro dias, né, tem gente, né, tem feira que você só vai uma vez, mas como é tanta coisa que tem lá, não dá conta, não dá conta, porque tem bastante coisa e é importante. Se você for todos os dias, você vai ter uma experiência diferente. Diferente. Nada se repete nesse tipo de feira, né, a maior feira, então você tem uma gama de possibilidades ali, né, gigante, que a combinação, ela é praticamente infinita. Então, outra coisa também, não vá só uma pessoa do salão, se puder, vai todo mundo que trabalha no salão, que é uma coisa que a gente tá falando de gestão dos talentos. E se planeje para ir, né? Exato. Divide cada dia, vê qual palestra, qual workshop quer fazer em cada dia. E como é que multiplica isso interno depois? Exatamente. Como é que você multiplica, né, pra todo salão ali, poxa, vamos fazer um workshop interno no salão específico, pra troca de experiências do mesmo salão? Isso enriquece demais o trabalho deles. Olha os expositores que quer visitar, né, porque às vezes um fica meio longe do outro, planeja já em cada dia. lá no site já tem o mapa. Boa, é legal de se planejar pra ir. Sem contar, né, Mac, nós falamos de uma região próxima. Tinha um pessoal que trabalhava comigo e falou, ah, eu não vou. Falei, como que você não vai? O pessoal tá vindo de Minas, de Curitiba, viaja, né, eles viajam. Vem Acre, Amazonas, tá tudo aí. E aí no Sebrae traz missões, né, do Brasil inteiro. É necessário. Cara, vem gente de fora, vem gente da Argentina. Boa. Olha, só que... Tem muita atração internacional também, né? Só que do estado de São Paulo, a gente vai trazer mais de 128 caravanas, mais de 5 mil profissionais de beleza que vão vir em missões aqui só do estado de São Paulo, fora os empresários que vêm de outros estados aqui pra conhecer. Então, assim, quem tá aqui em São Paulo não pode perder e aproveitar. Gente, a gente tá caminhando pra encerrar. Nossa, foi muito bacana recebermos aqui. Tinha mais assunto por mais um monte de outras conversas, mas busquem lá na feira, a gente vai ter também conteúdos pra sustentabilidade, a gente falou um pouco de sustentabilidade aqui, trazendo a questão da energia, já é um assunto que tem que ser conversado, é um tema. Então, a gente vai ter conteúdo de sustentabilidade, de beleza masculina, que a gente também falou um pouquinho aqui, que é um dos nichos. Enfim, vai ter muito conteúdo lá no salão e na feira e também no nosso site. A gente tem uma vitrine, a vitrine Sebrae Beleza aqui. Você coloca a vitrine Beleza, Sebrae São Paulo, e você vai ter acesso a muitos conteúdos no segmento. Tá bom? E aí eu gostaria de pedir pra vocês uma dica, alguma coisa aqui pra gente finalizar essa conversa e já agradecer a presença de todos vocês aqui comigo. Legal. Pode começar. Posso começar? Manda. Não, pra mim foi um prazer participar aí, eu acho que é super legal conhecer mais o mercado, escutar pessoas que também conhecem tanto do mercado, então, pra mim, foi uma honra mesmo estar aqui participando com vocês. e eu acho que a dica é assim, né? Acho que a gente falou bastante aqui disso já, mas um resumo final aí da conversa é o cliente já vai no teu salão. Aproveita e tenta tirar o máximo de serviço que ele pode fazer lá dentro, né? Ofereça outro serviço, não tenha medo, não tenha vergonha, né? Faz um teste, acho que a gente falou bastante disso, de é mais caro trazer um cliente novo, né? É mais barato você manter esse cliente. Então, se ele só faz cabelo, oferece lá a unha, dá um desconto, faz ele experimentar. Eu acho que isso é, tem muita gente, é simples, parece simples, mas pouca gente explora. Eu acho que é uma das dicas que eu queria deixar aí. Show de bola. Obrigada, Fred. Mas eu quero também agradecer, né? Ser porta-voz de uma mulher negra, e por tantas outras que precisam saber quem são, né? A propósito, eu estou à disposição, e a gente tem esse trabalho acolhedor. Se eu puder, foi um prazer falar com os rapazes, aprendi muito, foi muito bom, a proposta eu vou precisar conversar depois. Mas se eu puder falar alguma coisa para os outros salões, escute o seu cliente e acolha. O acolhimento, certamente, é o que mais fideliza essa cartela grande e de mulheres que precisam ser assistidas, essas mulheres precisam ser atendidas, né? Então, estudem a área, gente. É uma área maravilhosa, maravilhosa mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Muito bom. Gente, foi fantástico, né? Prazer, é Fred, Renata. Obrigado pelo convite. O Sebraia é uma casa que acolhe os empreendedores, e quem está disposto a ajudar os empreendedores, então me sinto muito acolhido aqui. A minha dica final, puxando um pouco mais para a inovação, porque o foco no cliente é essencial. Entender o cliente, o nicho do cliente, as dores do cliente, necessidades. Legal. Para o lado da tecnologia, a gente precisa de um pouco mais de vontade do salão colocar o mínimo de sistema. Tem que ter um agendamento controlado, você tem que ter o controle das receitas, das despesas. Então, procurar soluções, existem soluções muito, vamos dizer assim, próximas, né? Que não é um preço exagerado, mas acessível, essa é a palavra que eu queria. Então, tem solução acessível para todo tipo de salão. Então, é importante o salão ter os dados, porque daí ele entende o cliente, ele tem os dados, ele vai conseguir tomar a melhor decisão baseada nos dados e no conhecimento do cliente. Então, inovação tem a ver com isso, né? Conhecer de pessoas e saber depois como solucionar o problema das pessoas. Então, essa é a minha dica final. Maravilha, maravilha. Obrigada. Então, encerramos hoje por aqui esse bate-papo do Mercado de Beleza com o nosso videocast Tendências e com certeza a gente vai ter mais temas para os próximos episódios. Muito obrigada e até mais.